E aí galera, Tubarão na área tratando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos aumentar o nosso arsenal e nós vamos em busca do tão sonhado garfo Pra gente completar nossa moto, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que tá nossa moto aqui, ó Olha ela aí como é que tá aí, ó Então galera, eu peço muito o like de vocês aí, ajudar o vídeo, impulsionar aí, tá? E o YouTube tá levando mais pra frente aí, deixando o recomendado, então conto com a ajuda de vocês aí Repara aí galera, que tá faltando pouquinha coisa e os motores ali, se eu não me engano eu já tenho eles, tá? Eu tenho que colocar ali e evitar qualquer invasão aí, nego roubar nossos motores aí E o garfo, a mochila e o tanque, tá? As rodas a gente tem aí, tá top E nós estamos com aqueles cupons ali, beleza? Vocês sabem que eu consegui cupons e invasões, mais o bunker que nós limpamos lá, tá? E o disquetezinho ali, tá? Tem muito tempo que eu não trago Se eu não me engano é a segunda vez que eu vou no disquete, né? Então vambora, vambora, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, beleza? Show de bola, vamos ver aqui no... Aqui, ó, os sobreviventes aqui, ó, beleza? Tá faltando cinco machadinhos A gente tem que conseguir um C4 aqui Ou agora no caixote ali A gente deve conseguir, né cara? Vamos conseguir um C4, com certeza Aqui a gente tem que pegar aí... Quinze aberrações Aqui a gente tem que limpar o quarto andar, tá? E aqui a cabeça do galo cego, beleza? Vão matando ele, tá de boa, tá? Então vambora, vambora lá, vambora que a gente vai buscar nosso objetivo aqui Que é primeiro a gente ir no bunker Até... Até acabar o tempo do bunker, né? Falta pouco ali pra acabar o tempo do bunker Então vamos com tudo Vamos com tudo aqui Que a gente aqui é carne de pescoço, né? Vamos lá, vamos lá Cara, tá demorando demais isso aqui Deixa no comentário como é que tá pra vocês aí Porque aqui tá brabo, cara Aqui tá muito brabo mesmo Olha isso, cara Que impressionante isso E aí a gente vai ter que passar Vamos ter que ir pro bunker Do bunker Nós vamos... É... Ih, vai ser umas três paradinhas Essa daqui pra gente conseguir alguma coisa de bom aqui Mas vamos lá, vamos lá Então quanto tá... Tá indo aqui, ó A nossa fazenda aqui, ó Faltam... Dezesseis minutos Também vão invadir a fazenda Pra gente ir buscar o... Como é que se diz? A gente tentar buscar o garfo lá Mas eu vou achar o garfo agora Agora a gente vai achar o garfo, tá? Tenho fé As últimas duas vezes que eu abri aqui o saguão aqui Eu consegui o motor... O tanque da moto, né? Quem sabe aí, né? Quem sabe a gente consegue o garfo agora E é top Topzera se conseguir o garfo aqui É muita sorte Mas vamos lá Vamos lá no miudinho, no sapatinho Quero ver quem é carne de pescoço aí Brotando like aí Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal, beleza? Então vamos lá Vamos lá que... Tá demorando demais isso aqui, cara Tá demorando demais Vou mandar mensagem pra Kefi Reclamando dessa parada aí Que... Tá osso, cara Tá osso aqui Entendeu? Vamos lá Vamos lá rapidão Chegamos aqui Vambora, vambora Aqui, ó, galera Agora eu tô vendo essa parada aqui Esqueci, cara Eu tenho que vir com o cachorro aqui Tem outro setor lá embaixo O quarto andar Que a gente vai ter que invadir Vou invadir com o cachorro também E eu vou gravar essa parada, cara Vou gravar pra abrir com o cachorro ali Que... Eu sei que muita gente já fez Mas eu não vi nenhum vídeo, tá, cara? Eu não acompanhei E eu não vi como é que funciona E o que que vem nesses cachotes Vamos ver se vem coisa boa aí pra gente, tá? Vamos ver se vem coisa boa Vamos lá direto lá naquele... Disquete lá Caraca, rapaz Eu tô apreensivo aqui Cara, se vê é o guidão Meu Deus do céu Cara, meu Deus do céu A galera tá falando Pô, o tubarão tá meio desanimado Para, sei lá Não, pessoal É porque eu tô com... Com os problemas de família aqui Entendeu? E... Tô gravando mais Pra poder distrair minha mente aí Mas as coisas vão melhorar Deus tá no controle, tá? Então, mas vamos lá Vamos colocar aqui o disquetão aqui Boladão Pera aí Show Tá subindo os dados aí, beleza Consegui uma coordenada aqui Já vamos abrir aqui Que eu não quero enrolação aqui Já que tá demorando demais aqui A parada aqui, né? Demorando demais Vamos lá rapidão aqui Beleza Show de bola 25 aqui Tá bonito Vamos lá Vamos abrir aqui Quero ver se eu consigo coisa boa Aqui pra gente aqui, né? Carne seca aqui Vamos pegar essa carne seca aqui Vem uma... Uma M16 Muito bom Tá? Muito bom isso aqui Quer ver? Eu vou trocar essa roupa aqui Eu vou botar essa roupa aqui Que é mais michuruca aqui Pra gente poder ficar de boa Isso mesmo Show de bola Uma M16 E um bastão E aqui veio Não acredito, galera Eu não acredito Vocês estão vendo isso aqui Eu vou completar a minha moto Caraca, cara Eu tô feliz, tá, galera? Eu tô muito feliz Mas ao mesmo tempo Tô com os problemas Como eu falei Cara, que top Que top mesmo Eu consegui o garfo da moto Cara Impressionante Impressionante, cara Impressionante mesmo Vou deixar ele aqui Caraca, cara Ha, ha, ha Moleque Consegui o garfo da moto Vamos montar nossa moto aqui, ó Caraca, veio a roda da moto, cara Pô, não veio Aí veio uma... Toda modificada aqui Caraca, muito top esse baú Cara, muito top mesmo Tá? De parabéns, Kefi Que que é isso? Eu não acredito nisso, cara Kefi Kefi me deu o garfo Kefi me deu o garfo da moto Come aí, ó Show Bota pra cá Caraca, olha isso O garfo da moto, cara Vou completar minha moto Não acredito nisso Vou completar a moto, cara Olha isso Que top Top mesmo Melida Show de bola Vamos abrir aqui De novo aqui, ó Olha isso Vamos embora, vamos embora Vamos invadir lá o setor Caraca, moleque O garfo da moto, cara Que isso, cara Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que a parada aqui tá insana mesmo Cara, não acredito no baú 2 No baú verde Eu consegui o garfo da moto, cara Na verdade, o baú do ticket amarelo, né O baú do ticket amarelo Que que é isso, cara Inacreditável mesmo Os três baús que eu abri Veio dois tanques E um garfo Não acredito nisso, cara Não acredito mesmo Vocês tão vendo aí Que não tem Não tem treta nenhuma, tá Foi abrindo junto com vocês ali A parada tava fechada Botei o ticket lá Show de bola mesmo Vamos embora Vamos embora aqui Ah, moleque Garfo da moto É do tuba Que isso, cara Vamos lá Vamos lá Que eu quero abrir Aquele cachote lá E vim a C4 Porque até eu achar C4 Na floresta nível 3 É complicado Na pedreira nível 3 E na floresta nível 3, né A gente consegue Eu tenho achado bastante Porque tem invadido lá direto Mas é difícil É complicado, tá Vamos lá Vamos lá Cara, que demora Cara Até eu chegar na coordenada Vai demorar pra caramba Pessoal, vou chegar lá Eu vou cortar o vídeo aqui E vou chegar lá, tá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. Chegamos aqui na coordenada aqui, vamos ver aí qual caixote que vai vir aqui, eu vou cair na porrada aqui galera, vou cair na porrada aqui e vou ver aí, não vou ficar pegando eles por trás não, tá? Vou cair na porrada aqui, gordão aqui, a porrada vai comer aqui, não quero nem saber, vamos lá, vamos lá, já consegui o garfo da moto, já estou feliz demais, beleza? Beleza, o que vier para a gente aqui é lucro, o que vier para a gente aqui é lucro, beleza, cair, ah moleque, dei mole aqui, beleza, show, capotou, cadê? Vamos ver onde está, nós estamos aqui no final aqui cara, será que tem... e o que é isso? Caixote mudou de posição? Caixote mudou de posição rapaz, olha isso, que é isso? Vamos lá, pega ele, pega ele, tuba, pega ele, sapeca ele, show de bola, capotou, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem nesse caixote aqui, vamos comer aqui uma paradinha aqui, show de bola Ih, é porque eu comi mudou, parou né? Rapaziada topzera hein, vamos lá tirar um print Tirei um print aqui com ele, haha, moleque Olha isso cara, olha isso, que top hein, que top mesmo, top demais cara Olha isso cara, que massa rapaziada Vamos pegar essas paradas aqui mais importantes, olha isso, caraca O jogo está top mesmo cara, o jogo está muito top Que isso, motorzinho aqui para a gente aqui Show de bola, joga isso para lá Isso aqui eu vou jogar aqui ó, isso aqui eu vou jogar aqui, show Beleza, vamos pegando tudo aqui Vamos pegando aqui essa parada que é importante, olha isso, para a gente poder fazer a nossa paradinha Chavinha, beleza É, vamos deixar essa parada aqui, vamos equipar aqui, vamos deixar essa parada aqui Vamos botar essa roupa aqui ali, beleza, cartãozinho verde vou deixar aqui que a gente acha de um montão Daqui a pouco eu volto para pegar isso aqui galera, daqui a pouco eu volto Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu Tomo junto, abração, fui Tchau, tchau Tchau Amém.